Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Raul Jungmann será o ministro extraordinário de segurança pública. O novo ministério foi criado por meio de medida provisória, assinada hoje pelo presidente Michel Temer. O anúncio foi feito pelo porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola. O presidente da República edita hoje medida provisória, criando o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O presidente Michel Temer nomeará, como ministro extraordinário da Segurança Pública, o atual ministro da Defesa, Raul Jungmann. Por sua vez, o Ministério da Defesa será conduzido, interinamente, pelo general de Exército, Joaquim Silva Iluna. A pasta da Segurança Pública coordenará e promoverá a integração dos serviços de segurança pública em todo o território nacional, em parceria com os entes federativos. E o presidente Michel Temer se reuniu com ministros na noite deste domingo, no Palácio da Alvorada, para fechar o nome do ministro e formatar o novo ministério. O presidente Michel Temer se reuniu com ministros e o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados para discutir os últimos detalhes da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O Ministério da Segurança Pública não vem em substituição aos estados. Ele não retira nada da competência constitucional dos estados, nem poderia. É um trabalho de cooperação, de ajustamento de meios, otimização de recursos. O ministério é extraordinário em face da extrema relevância do tema, do foco administrativo, da otimização de recursos e da relevância política. O mercado financeiro eleva mais uma vez a estimativa de crescimento da economia neste ano, desta vez para 2,89%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação caiu mais uma vez, agora para 3,73%. As projeções levam em consideração a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 6,75%. A partir de hoje, o Serviço de Alerta de Desastres Naturais, por SMS, está disponível para todo o país. Nesta segunda-feira, chega aos moradores de mais de 15 estados do Norte e Nordeste, que podem se cadastrar para receber alertas de inundações, alagamentos temporais, perigo de deslizamento de terra e recomendações da defesa civil. As mensagens são enviadas pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e pelas defesas civis estaduais. O serviço não tem nenhum custo. Para ter acesso, basta enviar uma mensagem com o CEP para o número 40199. O programa Passe Livre garante a gratuidade nas passagens para pessoas com deficiência e com renda familiar de até um salário mínimo em transportes interestaduais. Para muitos, é a chance de conhecer mais o Brasil ou visitar aquele parente que mora longe. E para facilitar o acesso ao benefício, o Ministério dos Transportes lançou um novo portal. Por ele, o usuário pode solicitar o passe livre ou renovar o cadastro sem sair de casa. Ao acessar o site, um convite. A para-atleta olímpica Lorena Spoladori e o guia dela, Renato Oliveira, chamam os usuários a conhecer melhor a lei do passe livre. A ideia é permitir que o visitante conheça bem essa lei. Nós queremos que você tenha a melhor experiência em qualquer lugar do Brasil. E sem limites! O portal mostra o que é o passe livre, sua história e legislação. Também explica como cadastrar um acompanhante que tem direito a passagem gratuita. Dá dicas do que fazer antes de viajar. Orienta as companhias de transporte a como atender uma pessoa com deficiência, entre outras informações. E se ainda restar alguma dúvida, o Fred pode te ajudar. Em todo o portal, há vídeos com as explicações dele. Olá pessoal! Eu vou estar com vocês em todo o portal para orientá-los caso precisem. Mas primeiro, vocês sabem o que é o passe livre? O site foi preparado especialmente para as pessoas com deficiência. E além de tirar dúvidas, também possui várias funcionalidades. Se você quer pedir o passe livre, por exemplo, deve acessar esta aba aqui. Agora, se você já tem um benefício e quer apenas renovar a carteirinha, deve clicar neste ícone. As pessoas com deficiência auditiva também vão poder acessar todo o conteúdo do site em libras, a língua brasileira dos sinais. Além das libras, o site também permite que os cegos possam ouvir o conteúdo. Tudo para garantir mais acessibilidade para todos. A ideia era que, da sala de casa, o beneficiário pudesse tirar absolutamente todas as dúvidas com relação ao programa, solicitar o benefício, receber o benefício em casa. A ideia é facilitar a vida dele o tempo todo. Até agora, 200 mil pessoas têm o benefício. Agna é uma delas. Aos 29 anos, teve uma isquemia na medula e perdeu o movimento das pernas. precisou mudar de cidade, de profissão e se adaptar a uma nova rotina. Para ela, esse direito facilita a vida das pessoas com deficiência, que enfrentam vários desafios todos os dias. Duas vezes por ano eu vou para a Bahia, volto com a minha carteirinha do índice estadual e faço questão de ir com a minha carteirinha, porque é um direito, é lei e pessoas que vieram antes de mim sofreram muito, lutaram muito por esse direito. O site é para ajudar aqueles que preferem fazer tudo pela internet. A opção de preenchimento manual, utilizada pelo programa desde sua criação, em 2001, continua disponível. Para ter direito ao benefício, é preciso comprovar a deficiência e a renda familiar. Toda empresa de transporte interestadual é obrigada a reservar pelo menos dois assentos por viagem. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.